Um ex-apresentador do BBB, muito querido, que deixou a Globo há poucos meses, fez um alerta esse fim de semana. Tiago Leifert e a esposa dele, a jornalista Dayana Garbim, divulgaram um vídeo contando que descobriram um câncer raro na filha deles, a lua de apenas um ano de idade. O repórter Murilo Salviano conversou com o casal hoje de manhã. Eles fizeram um apelo a todas as famílias com crianças pequenas. Dayana, Tiago, quero muito agradecer a vocês por toparem essa conversa de um fantástico. Valeu. É uma conversa que serve como uma forma de alerta para muita gente que está em casa. Muita gente não conhecia essa doença. A gente não conhecia. A gente nunca tinha ouvido falar. Então, essa é a nossa ideia, que a gente possa dar luz a essa doença, que os pais possam saber que ela existe e prestar atenção aos sinais. A Lu é uma menina muito feliz. Muito sapeca, muito alegre. Ela pula o dia inteiro, quer ficar de cabeça para baixo, corre. Ela dá muita risada o dia todo. Se dependesse dela, a gente nunca perceberia nada. Porque, aparentemente, ela enxerga absolutamente tudo. Ela cata fiozinho do chão, ela pega fio de cabelo. Então, a gente nunca imaginou que algo podia estar impedindo a visão dela. Ai, meu amor! E a criança se adapta. Como ela é muito pequenininha, se tem alguma coisa atrapalhando, ela vai começar a enxergar um pouquinho de lado. É muito difícil de ver. Foi muito difícil de detectar. Ela tem um ano e três meses. Um ano e três agora. Bem pequenininha. E quais foram os primeiros sinais? Eu tinha ido para o Rio de Janeiro gravar o The Voice Brasil, a primeira fase. Fiquei dez dias longe dela. Quando eu voltei, morrendo de saudade, ela tinha onze meses, né? Estava prestes a fazer um ano. Eu peguei ela do berço, assim, para brincar com ela. E eu vi que ela não olhou no meu olho. Ela olhou meio de lado, assim. Ela estava olhando para mim, mas ela estava olhando meio para lá. E eu falei... Daí, a Lua não olhou no meu olho. E ela falou assim... Ah, para, você ficou longe. Você acha que ela está brava com você? Não, não. Estou falando sério. Ela está olhando de lado. E aí, eu peguei ela e fui imediatamente para a frente do espelho. Botei ela na frente do espelho, assim. E eu vi o olhinho direito dela fazendo assim, ó. Um movimento irregular. Eu falei... Caramba. Eu falei... Daí, ela bateu a cabeça enquanto estava fora? Não, não bateu. Eu falei... Você viu alguma coisa errada no olho dela? Não, ninguém viu nada. Falei... Puxa, velho. E eu dizia... Para de ser doido. Não tem nada. Ela está perfeita. Acho que o coração de mãe não quer enxergar. E ele insistia. Tem alguma coisinha errada no olho da Lua. Aí, o Thiago começou a perceber como se fosse algo branco. É, perto daquele dia. Eu vi uma luz entrando de lado, assim. E o olhinho dela... Se a gente olhar para o seu olho agora, para o Dadá, você vai ver a pupila pretinha aqui. E lá atrás, lá dentro da pupila, eu via como se fosse uma bolinha de gude. Um reflexo claro. Não era fundo. Não era preto. Eu falava... O que é isso no fundo do olho dela? Por que o olho dela é dessa cor? E todo mundo... Ah, o papai está maluco. Eu falava... Cara, não é possível ter alguma coisa errada. Eu quero levar um oftalmo. Aí eu consegui uma consulta de encaixe para o dia seguinte. E o oftalmo olhou na hora e falou... Isso não é bom. A gente precisa encaminhar vocês agora para um oftalmo especialista nisso. Porque provavelmente isso aqui é um tumor. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer, que atinge principalmente crianças. O tumor se origina dentro do olho, na retina, que é uma camada muito importante do globo ocular, rica em fotorreceptores. A função dessas células é captar a luz e enviar essa informação ao cérebro, gerando a nossa visão. Os médicos que acompanham o tratamento da lua nos explicaram um pouco mais. É uma doença de crianças pequenas. Então a gente tem 95% dos casos em crianças menores do que 5 anos, que pode acometer um ou os dois olhos. É uma doença extremamente rara, que eu tenho ao redor de 200, 300 casos no Brasil. Então são poucos casos, se eu for ver. Causa na criança dois sinais bastante importantes, que é a mudança da cor da pupila, que a gente conhece muito como o brilho do olho do gato, que na verdade é uma pupila branca que aparece pela presença do tumor no olho. Mas eu posso também ter o estrabismo como uma forma que é o olhinho desviado, o olhinho torto, como uma forma de apresentação do retinoblastoma. Eu posso ter alguns movimentos oculares, ou eu posso perceber que essa criança não está enxergando. Ela não coçava, ela não reclamava. Nenhum sinal, nenhum amador, nenhum incômodo, ela não demonstrava absolutamente nada. E nem na visão. Ela engatinhava pela casa inteira, ela estava começando a dar os primeiros passos. Vem com a mamãe. A gente nunca ia imaginar. Os médicos explicam que a ciência ainda não descobriu se há fatores externos que atuam no desenvolvimento desse câncer. Mas já se sabe que é uma doença causada por mutações, que levam a um crescimento descontrolado de células da retina. É uma doença genética. A gente tem uma mutação no gene do retinoblastoma, que chama gene RB1. Mas eu não tenho um efeito causa. Por exemplo, luz solar, alguma medicação materna, já que as crianças são tão pequenas. Não tem. E no caso da lua, a doença estava em que fase já, quando vocês descobriram? No limite. Nos acréscimos já. A gente estava em cima, em cima, em cima da hora. A gente teve muita sorte. Claro que quando eu oro, eu peço a cura dela e mais coisas, mas a gente já tem muito que agradecer, porque a gente chegou lá em cima da hora. A pressão do olhinho já estava super alta, ela estava correndo seríssimo risco quando a gente chegou. Mas a gente também, logo depois que descarta a metástase, a gente foi tomada por uma força e vamos embora e vamos para cima. E ela é muito alegre e a gente foi para cima. Mas nós chegamos lá. Uma semana a mais, a gente estaria num tom diferente nessa entrevista aqui hoje. O retinoblastoma é de A a E. A gente descobriu o do olhinho direito da lua no tamanho E. É o máximo. É o máximo possível. E, Tiago, foi quando você descobriu essa doença na lua que você decidiu se afastar um pouco dos trabalhos, né? Não dá, né? Você estava em plena gravação do The Voice. Então, é, a gente... Eu descobri na véspera da gravação da segunda fase. E eu ia embarcar, inclusive, com a lua e com a Diana no dia seguinte para a gente ir lá gravar a segunda fase do The Voice. E eu falei, olha, eu liguei para o meu chefe, Boninho, e falei, cara, deu um problema aqui. E contei para ele na mesma hora. E ele falou, pelo amor de Deus, fica aí já que eu vou dar um jeito aqui. Falei, eu não tenho a menor condição de fazer nada. Eu não sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa triste. Acho que vocês me conhecem. Eu sou alegre, estou sempre animado e tal. Mas naqueles dias eu conheci a escuridão, assim. Eu não tinha a menor condição de trabalhar. E a Dai também não. A gente demorou um pouco, assim, para... Depois de algumas sessões de químio, para falar, cara, vamos começar a tentar viver de novo. Vamos fazer uma coisinha ou outra aqui. Você não consegue pensar em absolutamente mais nada, assim. É uma dor dilacerante. Ih, meu amor, você quer interesse. O retinoblastoma pode ser tratado de várias formas diferentes. Quimioterapia, laser e até crioterapia, que é uma espécie de congelamento do tumor. Cada criança com diagnóstico vai ter um tratamento personalizado. A gente já fez quatro sessões de quimioterapia. Mas a quimioterapia que foi possível fazer na Lua é uma quimioterapia intra-arterial. Então, os médicos... É como se fosse uma cirurgia, um cateterismo. Os médicos levam o remédio, a quimioterapia, até o olhinho. E por isso que ela não tem tantos efeitos colaterais. Você quer dar para a mamãe? É para a mamãe? A gente ainda não sabe quantas sessões ainda vão ser necessárias. O tratamento é um passo por vez. Mas a gente está muito confiante, a gente tem muita fé e a gente tem certeza da cura total da nossa filha. As chances de cura são altas, né? Quando descobertas precocemente. Quanto mais cedo descobrir, melhor. Se o tumor for diagnosticado precocemente, o índice de cura é bastante alto. A gente consegue atingir níveis perto de 98%. Os médicos que acompanham o tratamento da Lua recomendam que as crianças, ainda bem pequenas, entre 6 e 12 meses, sejam levadas a um oftalmologista. O ideal seria a gente, pelo menos no primeiro ano de vida, passar no oftalmologista uma vez, né? E depois, pelo menos uma vez por ano, até 5 anos. Com isso, a gente consegue diagnosticar não só o retinoglastor, mas várias outras alterações. E também é muito importante, em casa mesmo, observar o olho da criança. A foto com flash, né? É a maneira mais fácil da gente fazer, ao invés da gente identificar o reflexo vermelho normal do olho, eu vejo esse reflexo esbranquiçado. Isso é um sinal de alerta para poder procurar um oftalmologista. Cara, a gente não chorou. A gente conseguiu manter umas partes, hein? Pode ir, estou segurando aqui. Não, eu também. A gente está tão firme. A gente combinou de nunca chorar na frente da Lua também. Na frente da Lua é alegria. A criança sente tudo. Então a gente decidiu que a gente chora escondido no banheiro. É escondido, de vez em quando. A gente chora juntos, mas para a Lua não. A gente precisa ficar forte para que ela fique forte também. O fato dela não saber o que está acontecendo, ela não deixa a gente ficar triste. Porque ela está sempre tão alegre, tão disposta, que eu falo, minha filha, você me dá força para seguir, para conseguir aceitar toda a dificuldade, enfim, para ter força para estar aqui conversando com vocês também. A gente não trouxe porque não dá. A gente não ia conseguir fazer essa entrevista que ela ia quebrar tudo também. Cadê minha nenê? Acabou de acordar da soneca! Já oi para o pessoal! Eu sei que tem casos piores que o da Lua. A nossa dor não é mais dolorosa que a de ninguém, mas a gente tem que manter muito a força e o otimismo. Muito porque isso contagia a família, contagia os médicos, contagia a criança. Então isso é o mais importante. Respirar fundo, mentalizar sempre o melhor possível e ir para a luta, porque é isso que a gente pode fazer. Não adianta ficar ruminando coisa ruim na cabeça, porque senão vai adiantar nada. É ruminar o positivo, aí sim, ir para cima. E a gente agora, é isso, declarou guerra essa doença. Nós vamos mudar, se Deus quiser, junto com a força de vocês aqui, de todo mundo assistindo, da Lua, para que nunca mais ninguém chegue lá no Grauê. Vamos pegar lá bem cedinho. Para todas as mães e todas as famílias que estão assistindo a gente agora e que estão passando por isso, fiquem fortes, fiquem firmes. A gente sabe como é dilacerante ver um filho passar por isso. Mas a gente tira uma força de onde a gente nem imagina. E as nossas crianças nos dão essa força, com a alegria delas, com a vivacidade delas. Então saibam que o nosso coração está com todos vocês. Cadê o beijo pro pessoal? Ah, que coisa linda! Tchau!